Uma habilidade indispensável para você ser um empresário eficaz é a sua capacidade de flexibilidade. Uma metáfora sobre flexibilidade é o bambu. Pode ventar, pode ventar, ventar muito forte. Aquele bambu ali, ele vai torcer, ele vai para lá, ele vai para cá, mas ele é flexível para lidar com as adversidades e com as situações do ambiente. Flexibilidade é quando você consegue, por exemplo, adaptar a sua forma de delegar, de cobrar, de dar feedback, de se comunicar de acordo com os mais diversos perfis de pessoas que você tem na sua equipe. Alguns funcionários têm mais capacidade de absorção de uma cobrança, de um feedback mais incisivo. Outros não, são mais sensíveis. Quando você tem flexibilidade para mudar o teu comportamento, para entregar a atitude que é mais coerente para uma determinada situação, você tem flexibilidade. Você tem que ter flexibilidade para lidar com os fornecedores. Cada fornecedor vai ter uma forma, um jeito de ser, de negociar, de fazer, de combinar. Cada cliente, eu até acho isso de certa forma engraçado, que muitas vezes como empresário, com o cliente a gente é super flexível. Se tem um cliente que é mais metódico, mais detalhista, você consegue se adaptar e se relacionar da forma correta com ele. Já no dia a dia com os funcionários ou com os fornecedores, a gente baixa essa questão de flexibilidade e acaba vindo muito o nosso instinto, a nossa impulsividade, o nosso jeito de ser padrão, sem considerar o nosso interlocutor, sem considerar o fornecedor ou funcionário que a gente está se relacionando ali. Quando a gente considera quem a gente está se relacionando, nós conseguimos ser mais flexível e mais flexibilidade gera mais resultado. Empresários eficazes têm uma alta capacidade de flexibilidade, tanto com seus clientes internos, que são seus funcionários, quanto com seus clientes externos, que são os nossos consumidores mesmo, quem compra os produtos e serviços da nossa empresa e pagam as contas. Qual é o nível de flexibilidade que você está adotando hoje na tua postura, na tua atitude, na tua comunicação? Esse nível de flexibilidade determina em grande parte a sua capacidade de mobilizar as pessoas e de gerar resultado. Então, quero te convidar a ter sempre isso, essa flexibilidade em mente. Você pode ter o seu estilo, o seu jeito de ser, fazer, de agir, de atuar, mas você tem que ponderar e muitas vezes achar um ângulo e vir com a palavra de uma forma diferente, de uma forma que vai mais gerar resultado naquela situação. Então, flexibilidade é poder. E eu quero muito te convidar para ser cada vez mais um empresário flexível. Claro que sempre mantendo o foco no resultado. Então, como é que está a sua flexibilidade hoje? É isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe o seu comentário se você concorda ou não concorda. Curte esse vídeo. Compartilha para que outros empresários também possam receber esse conteúdo, aumentarem o seu nível de flexibilidade e, consequentemente, os seus resultados. A gente está aqui junto, formando uma comunidade de empreendedores, de empresários obstinados por resultados. Como eu sempre digo, eu te desejo muito sucesso e eu te vejo em um próximo vídeo.